Boa tarde, companheiras. Obrigado, companheiros também. Vocês que mandaram esses beijos, todos esses carinhos, esses lindos. Obrigado para vocês também, viu? E vamos que vamos. Porque hoje tem muita coisa. Menino, homem saiu. Menina, você viu que eu acertei? Eu falei 6% e ele saiu com 8%. Oh, meu Deus do céu, viu? Nós fizemos um placar aqui. E o Leão foi quem chegou mais perto do resultado da saída do Maicon. E agora a gente quer saber qual será o prêmio do Leão. Eu estou muito curiosa, porque ele já começou muito bem. Ele já começou muito bem. Mas vamos fazer um resumão de como foi o BBB ontem. O Maicon é o primeiro eliminado da edição 24 com 8,46% dos votos. A Giovana ficou com 42,20% e a Yasmin 9,34%. Antes de sair, o Maicon frisou que os sonhos nunca morrem. E aí vamos recapitular a dinâmica da semana. Hoje tem prova do anjo. A galera já está se preparando para fazer a prova. E formação de paredão. O anjo é autoimune e imuniza 1. O líder indica, a casa vota. E o mais votado pela casa puxa 1, formando um paredão triplo. Domingo nós temos uma nova eliminação. Leão, Leão, está animado para a dinâmica? Gostou do resultado da saída do Maicon? O que você achou da edição de ontem? Olha, eu amei a saída do Maicon. Achei esquisitíssima a passagem dele, chorando, desesperado. E quando aí fechou a porta, já era outra pessoa. E adorei o que a Thaís Fersosa fez com ele. E também fiquei muito decepcionado com o Rodriguinho. O Rodriguinho que apontou três pessoas, botou lá aquelas minhequeiras, em três pessoas absolutamente queridas do jogo. Eu entendo que ele é pisciano, e pisciano é meio distraído. Mas vai ser distraído assim também, né? Porque ele não está entendendo nada do jogo. Não é possível. Quer dizer, ele foi justamente nas três pessoas mais queridas da casa. Eu achei esquisito, esquisito aquilo. E, não sei, mas me cheirou um pouco marmelada. Se justamente ele ia ganhar ali no finzinho, a palavrinha lá que tinha que falar, era do patrocinador, era justamente a dele. Tinha aquilo assim meio marmelada. Mas por que marmelada? O que você acha? Não sei. Não ficou meio esquisito ser justamente ele ali a tirar aquela panela. Podia ser qualquer um, porque as caixas, né? Qualquer um podia ter que pegar aquela caixa que ele pegou. Eu achei assim, eu fiquei curiosa com a dinâmica, mas no final achei que a prova foi bem legal, foi bem dinâmica e tudo. Mas foi uma coincidência, Leão. Porque as caixas tinham... As caixas tinham nomes, né? Era isso? As caixas tinham nome? Tinha os nomes, né? Mas eles podem ter posto aleatoriamente, assim. Não tinha muito... As caixas não tinham nome. O que tinha nome eram as casinhas. Então, qualquer um podia pegar a mesma caixa que o Rodriguinho. Eles só tinham que não deixar a caixa cair, né? E aí eu achei até que ele tava, tipo assim... Eu achei ele meio apático no jogo. Depois eu queria comentar um pouco mais sobre o Rodriguinho. É, eu achei a reboladinha dele foi ótima. Foi a melhor reboladinha ali que empurrava a tal da Van, né? Eu gostei. Vamos começar, então, a falar da prova? Vamos recapitular a prova pra galera que não tava assistindo ontem. Logo depois da eliminação, o Tadeu pediu pra casa, né? Pra eles se dividirem em três grupos pra prova do líder. Na sequência, os grupos competiram entre si em um desafio de habilidade e agilidade. Uma parte do grupo deveria girar a manivela que movimentava uma Van pelo trajeto. Os outros participantes embarcariam na Van, tinham que pegar três caixas num ponto de coleta e esperar a Van chegar no desembarque. Os participantes deveriam entregar as caixas em casas com seus nomes e apertar um botão. A Van deveria retornar vazia pro ponto de partida e aí quem tava lá do outro lado, né? Fazia o mesmo trajeto que os outros tinham feito também. A equipe azul foi a vencedora. Ao final da prova, cada integrante do grupo abriu um envelope. E aí é isso que a gente tá falando. Nas caixas tinham envelopes e aí você tirava ali alguma mensagem, enfim. O Rodriguinho abriu o envelope correto e se tornou um novo líder. Depois de ser coroado líder, o Rodriguinho tenta colocar três brothers na mira do líder, que é uma dinâmica nova dessa edição. Ele aponta ali, enquanto tá dividindo VIP, Xepa, Ei, que delícia, que alegria. Ele vai dizer três pessoas e alguma delas vai ser, né, emparedada. Ele escolheu o Davi, a Isabelle e a Beatriz. Durante a madrugada, o Rodriguinho foi avisar pra Isabelle e pra Beatriz que ele não vai indicá-las ao paredão. E o Davi afirmou que se tiver um contra-golpe, ele vai puxar alguém que o Rodriguinho gosta muito pra poder afetar o cantor. Ele não parou pra pensar, dizendo o Davi, né, ele não olhou o jogo. Eu estou confiante do meu jogo. Ele não é um bom jogador. Ele agiu com emoção. Não teve estratégia. Um péssimo jogador. Aí, Leão, vamos comentar isso que a gente estava falando. O Rodriguinho não se atentou para o fato de que tanto o Davi quanto a Isabelle entraram por votação do público e já entraram imunes. Então, ele não pensou que o público aqui fora tem eles como favoritos, né? Deu mole, né, Leão? É, eu acho que ele deu mole e realmente é uma desatenção total ao jogo. Eu acho que o Davi tem toda razão que ele é um mau jogador. Ele não percebeu nada. E o Davi é um super jogador e é uma graça de pessoa, né? Muito simpático. Você vê que ele está já de boa ali com a Yasmin, já está de boa com a Vanessa. Ele não tem o menor problema de relacionamento. Quer dizer, é um cara muito, muito legal. E pelo que o Rodriguinho deu a entender, quer dizer, se ele não vai nelas, ele vai nele, né? Então, quer dizer, totalmente errado, né? Não entendi. Eu fiquei decepcionado, né? Porque eu gosto muito do Rodriguinho aqui fora, gente de amigo e tal. E eu fiquei chateado. Falei, poxa, por que ele? Fiquei com uma questão que é a seguinte. Tudo bem, eu acho que o jogo do Rodriguinho, de todos que estavam no grupo dele, eu acho que ele ganhar foi o menos pior. Mas o Davi votou no Rodriguinho na votação aberta essa semana. Então, o Rodriguinho devolveu a gentileza, né? E outra coisa, o Davi estava falando que queria enfrentar adversários fortes no paredão. O que eu, particularmente, acho uma burrice. Porque o ideal é você ficar com uma pessoa fraca, porque aí a pessoa vai sair e você vai ficar. Eu achei que os dois estão com um jogo ali, né? Um pouco esquisito. Mas é um jogo de... Eu acho que também tem isso, né? Devolver o voto que você ganhou. É, aí está certo. Aí está certo. Ele foi o primeiro, aliás, que ele foi direto nele, né? Depois que foi nas meninas, né? Enfim. É, eu acho que aí está certo. Aí é chumbo trocado, né? Mas eu espero que o Davi fique. Porque eu gosto muito dele. Gosto da menina lá da Bia. E também da Isabelle. Eu tomara que, né? Um dos três... Quer dizer, um dos três vai para a Berlinda. Mas eu espero que eles não saiam do jogo, né? Então, vamos torcer. E eu acho legal que está indo rápido, porque tem gente demais na casa. Eu acho que até chegar mesmo ao número normal de bebês, que acho que é 22, né? Eu acho que tem que ser mais rápido mesmo essa tirada, vamos dizer assim, né? E fiquei muito, muito feliz com aquele cara chato isso aí. Muito feliz mesmo. Olha, vamos seguir. Antes...